Hoje eu vou falar sobre fisioterapia que ajuda muito no combate da dor e alivia bastante também os sintomas da artrite. Eu sei que não é fácil quando a gente está em crise fazer qualquer movimento que seja, mas pode ter certeza que a fisioterapia vai ajudar e muito e espero muito que você goste desse vídeo. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal, eu sou a Renata e espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Então bora lá saber um pouquinho mais sobre a fisioterapia no combate da dor e aliviando os sintomas da artrite. A fisioterapia é muito importante, é uma forma de tratamento para combater a dor e o desconforto causado pela artrite. Ela deve ser realizada preferencialmente umas 5 vezes por semana com a duração mínima de 45 minutos por sessão. Os objetivos da fisioterapia para artrite é poder diminuir a dor e o desconforto, melhorar a amplitude dos seus movimentos, prevenir e travar aquelas deformidades articulares, manter e até mesmo aumentar a força muscular. E óbvio, garantir a realização das atividades diárias de forma independente, coisas simples do dia a dia, que para muitas pessoas é super normal, mas para a gente que está em crise se torna impossível de estar fazendo aí. Para atingir os objetivos que eu falei, a fisioterapeuta pode utilizar basicamente 3 métodos. A eletroterapia para poder combater a dor, o calor úmido para poder ajudar a desinflamar a articulação e os exercícios para ganho de amplitude articular e fortalecimento da sua musculatura. As bolsas de água morna, turbilhão e os banhos de parafina são alguns exemplos de tratamento com o calor úmido, que serve para tratar a artrite nas mãos, nos punhos, pés e nos tornozelos, pela facilidade de aplicação dessa técnica. O calor úmido é capaz de aumentar o metabolismo local, melhorando muito a circulação sanguínea e diminuindo a dor, facilitando assim os movimentos e consequentemente combatendo a inflamação, permitindo assim uma melhor realização dos seus movimentos com a articulação afetada. Após o uso do calor úmido, deve-se recorrer a técnicas de aumento da amplitude articular e muscular dessa região afetada, através de mobilizações articulares e ganho de arco de movimentos e alongamentos. Dependendo da evolução da pessoa, deve-se iniciar a prática de exercício específico para o ganho de força com o uso de elásticos ou pezinhos ao fim de cada tratamento. Pode-se trocar o calor pelo gelo, mas este nem sempre alcança tão bons resultados quanto o que eu falei em relação ao calor. Cabe ao fisioterapeuta, após avaliar a pessoa, decidir qual a melhor abordagem terapêutica para ele. Que tá fazendo aqui um comentário particular, no meu caso é o quente, que ajuda bastante, né? O frio não, ele já prejudica, ele já piora a situação. Lógico que varia de pessoa para pessoa, né gente? O tratamento para artrite, ele vai consistir em evitar os esforços e as más posturas. Mas se não se deve ficar somente sentado ou deitado o dia todo. É importante ter uma vida ativa para garantir o mínimo esforço muscular e melhorar muito a circulação sanguínea. No caso da artrite nas mãos, um ótimo tratamento é mergulhar as mãos aí numa bacia com água morna por 20 minutos e depois abrir e fechar as mãos e os dedos várias vezes. Seguidas aí nos diz que não se faz a fisioterapia. Numa fase de tratamento mais avançado, onde a pessoa sente menos dor e já é capaz de realizar algum tipo de força com seus músculos afetados, deve-se indicar aí a prática regular de exercícios físicos, como a natação, por exemplo, que vai fortalecer a musculatura sem agredir as suas articulações, sendo bem tolerada e alcançada em ótimos resultados. Outros exercícios recomendados para quem sofre com artrite é a hidroginástica, também tem o pilates também, que ajuda bastante. Espero muito que você tenha gostado dessa dica. Comente aqui embaixo se você já está fazendo alguma fisioterapia, como que está sendo o resultado. E obrigado por estar assistindo o vídeo até o final. Obrigado mesmo por você estar sempre deixando um like, sempre estar aí comentando, compartilhando informações aqui no canal. E não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito aqui no Artrite, tá? Lembrando que todo final do vídeo eu vou ler alguns comentários, algumas dúvidas. Se você tem Instagram, eu deixei lá no Instagram uma caixinha de perguntas, onde você pode fazer perguntas para mim e que eu possa aí estar transformando em vídeos e colocando aqui no YouTube para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, se você tem Instagram, tem conta no Instagram, vai lá, curte, comenta e deixa a sua pergunta lá para mim, tá bom? Lembrando que aqui embaixo eu vou deixar todas as redes sociais do Artrite, tá bom? Onde você pode participar. Também tem um grupo do WhatsApp, onde você pode ficar à vontade para participar, tá bom? Bom, gente, agora eu vou ler alguns comentários, tá? Então, fica até o final do vídeo para que você não perca aí o seu comentário que eu possa ler, tá bom? Um beijo para a Rayane Ferreira da Costa, que ela comentou no vídeo do Golimumab, que ela falou, você só toma ele sem o Metrotexato. Então, no caso, Rayane, um beijo para você. Espero que você esteja super bem, tá? Eu não faço mais uso da Golimumab, agora eu faço do Adalimumab. Lembrando que a rede Mumab, seja Golimumab, Adalimumab, muitos outros, eles são de uma rede igual, né, gente? Ótimo que cada um tem uma eficácia maior, tá? Dependendo de cada paciente. Então, Rayane, agora eu utilizo o Adalimumab, que é uma injeção também de 15 em 15 dias. Não tomo mais o Metrotexato, porque o Metrotexato, ele já estava fazendo muito mal para mim e como não estava trazendo um benefício maior, estava trazendo um malefício maior para mim, então eu conversei com o meu médico e ele trocou a minha medicação. Eu não tomo mais Metrotexato, já tem um tempinho já que eu não tomo mais. E agora eu tomo o Leflunomida. O Leflunomida e o Adalimumab, ambos são medicamentos de alto custo, onde eu pego gratuitamente na farmácia de alto custo, tá? E é isso, Rayane, eu não tomo mais o Metrotexato, tá? Aí eu já utilizo o Adalimumab junto com o Leflunomida, tá bom, Rayane? Um beijo para você, tá? Fica com Deus. Obrigada pela pergunta. Vamos para mais um, um beijo para minha querida Edna Moraes, um beijo, Edna, como é que você tá? Que ela comentou nas principais doenças articulares que ela falou, o meu é o joelho, Renata, dói tanto, só vivo inchado, tenho artrite e artrose, já nem ando mais por causa da dor, já tá todo torto, tô desesperada. O que falo? Acho que eu não entendi, o que falo? Faço? Ô Edna, nossa, talvez esteja muito ativo aí a sua artrite, a sua artrose, né? Tem que estar conversando com o médico se for o caso de estar trocando as medicações, viu, meu amor? Eu tô em crise terrível, terrível, terrível também, fico de cama todo dia, às vezes o dia inteiro é um sofrimento, por conta do Leflunomida meu que tá em falta aqui na minha região, então só tô tomando Adalimumab e não tá adiantando, porque ele complementa, um complementa o outro. Mas se Deus quiser, logo, logo, quem sabe mês que vem já vem também o Leflunomida. Um beijo, Edna, fica com Deus, viu? Melhoras pra você, meu amor. Gente, eu vou ler só mais um, pra que... Aí eu leio as outras perguntas, tá bom? Num outro vídeo, óbvio. Deixa eu ver aqui. Por isso que é importante vocês comentarem bastante, tá? Um beijo pra Carla Souza, que ela comentou nos direitos do portador de artrite reumatóide. Ela falou, pode me explicar melhor sobre o direito do fundo de garantia e do PIS, por favor? Depois eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo relacionado, tá? Ô Carla. Mas eu vou falar uma coisa particular minha. Eu consegui pegar o meu fundo de garantia, tá? Eu sou aposentada. Eu sou aposentada por conta da artrite reumatóide. Mas eu consegui pegar o meu fundo de garantia, né? O PIS eu não peguei, né? No meu caso eu não consegui pegar. Mó, por causa da casa é um caso. Mas no meu fundo de garantia eu peguei tudo certinho, viu? Tudo certinho, tá bom, Carla? Vou procurar pesquisar bastante a respeito. Se eu achar uma coisa que eu veja que é concreto, que é verdadeiro, eu vou fazer um vídeo aqui, tá bom? Um beijo pra você. Fica com Deus, tá? Bom, gente, e é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê sugestões de vídeo se você tem dúvida de alguma coisa, tem uma pergunta que quer que transforme em vídeo. Vai lá no Instagram e faz a pergunta na caixinha de perguntas que eu deixei lá, tá bom? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Enche a sua vida de luz. Que você continue sendo forte. Porque eu sei que não é fácil a gente conviver com dores tão intensas. Eu sei porque eu tô numa crise assim terrível, terrível, terrível. Mas a gente tem que tentar ser forte. Não é fácil. Mas não é impossível. Tá bom? Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo. Artrite reumatoide. Muito além das juntas. Tchau, tchau, gente.